Jesus morreu Sigo o vencedor Mas o grande problema É que esse alguém Que gritou não sabia Que o sangue escorria E as pedras gemiam A terra tremia E o sol parou O diabo e seus anjos Uma grande festa Realizavam Mas não esperavam Que a grande festa Ia se acabar Quando perceberam Passos diferentes Foram escutando Era o rei da glória Que estava chegando Pra tomar as chaves Que estavam lá Ao tomar as chaves Um bravo de alegria Na terra surgiu A pedra removeu O sepulcro se abriu E Jesus saiu Porque ressuscitou E subiu ao céu Disse, faz-me aqui Pois venci a peleja Aguardo sua ordem Pra buscar minha igreja Que virá reinar Ao lado do Senhor O diabo e seus anjos Uma grande festa Realizavam Mas não esperavam Mas não esperavam Que a grande festa Da terra surgiu Da terra surgiu A pedra removeu O sepulcro se abriu E Jesus saiu Porque ressuscitou E subiu ao céu E subiu ao céu Disse, faz-me aqui Pois venci a peleja Aguardo sua ordem Pra buscar minha igreja Que virá reinar Ao lado do Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL